Cadê o pessoal? Vamos entrando, vamos entrando, subo de maracujá para ela já dar um amor ali atrás. Cadê o povo? Vamos ver quem foi entrando, vai dando oi. Olha, entrou quatro pessoas já. Oito, uhu, tô bombando. Cadê ninguém vai dizer oi? Olha, Juliana Garcia, boa noite. Alessandra, boa noite. Boa noite, boa noite, Tainá. Miss Lene, boa noite. Miriam, oi. Marlene, oi, boa noite. Iris Lene, boa noite. Viviane, boa noite. Todo mundo deve eu me ferrar, né? Todo mundo, aí ó, todo mundo pediu. E a Sarita cedeu. Eu que vou maquiar ela. Meu Deus. Ih, vai ficar top, viu? Hoje eu que vou ser o maquiador, eu que vou rapiscar a cara dela aqui em tudo. Só na frente. Eliane. Vocês vão ter que compartilhar muito, cara. Vai ter que compartilhar demais da conta. Porque pra merecer uma coisa dessa, vai ter que ser fera. Parece que ficou assombreado ainda no seu rosto. É porque você levantou esse traque mais. É não, é porque eu peguei aqui com a mão. Vou mexer no seu pé. Boa noite, chegando agora. Manda um beijo pra Aparecida de Goiânia. Beijo, Aparecida de Goiânia. Para de rir, Tainá. Ai, ai. Ai, então vai. Começa logo pra acabar logo que você tortura. Mãe, o que eu faço primeiro? Você vai tomar bem na soda. Você assiste minhas lives todo dia, você sabe o que faz o que é. O melhor corretivo. Deixa eu abaixar aqui, porque tá muito longe. Você subiu o negócio todo. Aí. Coitada, coitada da Sarita, não. Você vê, eu prender o cabelo dela, olha, então ficou top. Agora eu vou prender a maquiar, olha aí. É porque tá contra a luz, ó. A luz tá ali. A luz tá ali, não tem como chegar mais perto. Aí a gente pôs a iluminação antiga pra tentar ficar mais claro, mas ainda assim. Mas ainda não fica. Mas eu acho que dá pra ver legal. A não ser que você liga o flash desse aí também. Então vamos lá, gente. Vem, tá todo mundo compartilhando, hein. Bom, o primeiro é o primer. O primeiro é o corretivo do celular, né, amor? Não, o primeiro é o primer. E o primer também. Ô, Natália, obrigada. Que tanto que eu faço? Duas borrifadas. No rosto inteiro? Não, no rosto inteiro não. Eu boto no dedo, esprego e faço no rosto. Vai, paloma do céu, vai. Oi, Catarine. Não mexe no rosto, por favor. Maquiador profissional aqui. Meu pai do céu. Ó, você fez muito bem nessa pele. Gente, não dá e bota não, senão ele vai pôr até roxo no meu rosto. Eu quero ideia aí de que que vai fazer, hein. Eu não tenho nem noção do que eu vou fazer aqui. Ela não quer me dar dicas? Não, você não queria fazer? Vai ter que fazer agora também. Solange, boa noite. Oi, Isabel. Sarita, o que ele é seu? Natália. Namorido. Agora passa o corretivo? Não, agora você corrige minha sobrancelha. Não tem que passar o corretivo, não se espalha? Então, corrige essa sobrancelha. Você tá doida, Tainé? Cadê a pincel? Vamos tirar essa sobrancelha. Você tá doida? Cadê o... Eu vou colocar um iluminação. Vou ver se eu ligo o flash do celular dele pra iluminar melhor. Vamos usar a sombrinha da cabra. Cadê o pincel? Opa. Joselene, boa noite. Jardim Novo Mundo é nóis. Eu sou de Jardim Novo Mundo também. Mãe, cadê o pincel de sombrancelha? Seu celular tá 17%, nem liga a lanterna não. Não liga aqui, ó. A lanterna é atrás, né, amor? O celular liga até com 4%. Tem que pôr um carregadorinho. Obrigada, Renato. Aninha, oi. Oi, Mel. Gente, melhorou agora com a... Você tá com o celular dele? Mãe, é esse aqui que eu uso? Não, seria de batom. Chanfrado. Esse? Pode ser. Tem que misturar os dois? Não, só esse de cá. Só esse? Aham. Nossa senhora, menos? Meu Deus, minha sombrancelha vai ficar preta. Ele afundou o pincel, o negócio. Meu Deus, começa lá de trás. Meu Deus. Mãe. Profissional trabalhando, por favor. Gente, quem estiver gostando aí, compartilha, ajuda aí. Quem que tá gostando disso, pelo amor de Deus? Você tá doido? Oi? Meu Deus. Você riu, ó, aqui, ó, tremeu aqui, ó. Nossa senhora, eu vou sumir desse face um ano. Vocês não vão me ver durante um ano. Para de mexer o rosto. Eu não tô mexendo. Você expressa. Olha lá, pra você ver, ó. Antes e depois. Moro, é sério. Você faz esse negócio direito, só depois que eu vou fazer o que vocês eu vai ver. Eu tô fazendo. Meu Deus do céu, começa a tudo virar. Por que começa de trás pra frente? É porque o início. Você sairia comigo com a sobrancelha assim? Sairia. Eu te amo de qualquer jeito. Ah, tá. Uh, borra aqui, ó. O povo tá tudo gostando. Olha lá, o povo tá tudo curtindo. O povo tá tudo rindo de mim. Que de você tá achando é o máximo? Tá achando é o profissional. Não é possível, Aline. Eu tô chocada. Ele não aprendeu. Ele não assiste todo dia. Ele não aprendeu. Eu não assisto, assisto, assisto. Eu participo. Você misturou as duas ações? Santo Deus. A outra dando palpite. Para de rir, gente. Tcharam. Olha isso. Vai, ficou top aí. Bem marcado. Bem marcado. Eu passei canetinha na testa, no ouro. Vai, continua. Você vai acabar logo. Aí, ó. Tem que aprender, ó. A Tainara gostou, tá vendo? Meu Deus. Aí, ó. Agora nós tiramos o excesso. E agora o corretivo? Você não vai consertar aqui, não? Ela vem ficar retinha. Ela tá retinha, amor. Meu pai. Não tá, não. Ela tá bem curvada no desenho da sua sobrancelha. Tá, né? Continue. Amor. Vai, o corretivo, então. É o corretivo? Uhum. Amor, você não tá gostando. Oi, Vanessa. Vai, amor. Amor, você não tá gostando. Anda logo. Vai acabar logo. É o L2. Ó, pra você ver. Vai dar mais gente que a sua de maquiagem. É, né, Aline? Luciano tá rindo. André ou Luciano, não sei. Aí, ó. Tá diferente, ó. A sobrancelha tá outra. Não tá, não. É o jeito da iluminação, olha. Pra você ver. É a iluminação que não ficou legal. Gente, sua maquiadora. Pegar a cabeça de vocês desse jeito aqui, ó. Vocês dão na cara dela. Aí, ó. Concentra na rir, pra mão. Fala, tá rir. Como? Tá, vai. Que tanto que passa? Um tanto que você vê que dá pra tudo cobrir. Santo Deus. E agora eu de olho fechado sem ver o que ele tá fazendo. Relaxa, mamãe. Tô vendo tudo. Relaxa, né, Sara? Eu não confio em você também, não. Você tá gostando disso? Eu? É, você. Só tenho um aviso pra dar pra os meninos. Não aprendam com Vinícius. Gente, eu dou curso de maquiagem se precisar. Somente com a senhora. Entra em contato aí no WhatsApp da Sarita, quem precisar de curso. Vou falar pra você dar curso pros maritelas. Maquiar elas. Falar comigo. Essa rosinha aqui, pra bater. Devagarzinho. Você molhou antes? Não. Tinha que molhar. Viu, mamãe? Me chama no... Bom, comigo. Você me chama no WhatsApp. Agora com o Vinícius. Sei lá. Fecha o olho. Vai, corretivo, Sérgio. Você tá lendo seu irmão? Eu tô assistindo esse vídeo em casa. Ó, corretivo até pra ser legal. É, deixa eu ver. Vamos ver o que vai virar. Tá, nem rindo. Tô melhor que você. Hum? Tô melhor que você. Ó lá, o povo tá querendo fazer curso comigo? Você tá lendo aí? Não, tô de olho fechado. Eu dou conta de ler? Tô de ir. Nossa, você vai com uma panda do lado de cá. Não, tampouco. Você esfregou muito. É só batendo assim? Desfegando, não? Não, é de levezinho. Sim? Pode passar e bater com o dedo mesmo. Passar o quê? Vocês são tão amigas. Tá churinho. Eu falei de você preparar a pele pra mim. Deixa ela fazer só a ação do patrão. Não, você quer só a coisa fácil. Oi? Preparar a pele é o mais difícil. Preparar a pele é o mais secoso. Porque você vai estar vibrando mais que tudo. Assim? Tampouco. Tampouco, mas você comeu. Cheiro, Jaqueline Dias! Nossa, Andréia! Pula essa parte. Vamos fazer alguma coisa que não tem aqui. Delineador. Delineador! Top! Gostei da ideia. Bem! Colar cílios! Nossa, Deus é mais! Uma vez eu fui colar cílios nela. Tem que pôr em cima da mancha do vitilíquo. Mas é porque aí tá coisado. É que eu espalhei aqui, ó. Tá vendo? Eu trago uma esponjinha. O profissional falando, por favor. Não abre o olho enquanto eu faço isso, por favor. Muito obrigado. E aí, agora ficou top? Oi, Meire! Ficou top? Ai, mas não dá pra me entender. Chega mais perto aí pra você ver. Cadê o espelho? Até que tá bom. Nossa! Cadê o espelho? Pra ter delineador tem que ter umas mil pessoas assistindo. Então vocês compartilham esse negócio aí. Tá bom. Cadê ele? Tá bom nada. Vai fazer gatinho? Então vocês compartilham. Porque tem que ter umas mil pessoas assistindo. Porque senão não deixa ele fazer delineador em mim, não. Depois eu tenho que tirar esse negócio. Pensa! Delineador tem que sair. Tem que sair. Vai, 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 vai. Cadê o pó? É o pó agora? Não é a base, né? A base. É essa aqui que você preparou? Você não vai contornar minha sobrancelha com o corretivo, não? A parte de baixo assim, pra deixar ela retinha. Aí depois a parte de cima com a base, pra deixar ela retinha. Ela não tá reta, não? Tá, não. Tá assim, olha. Pra você ver. Tigre em contornar aqui, amor? Com o pincel. Você tem que desenhar ela. Vai ficar quadrada? Meu Deus, amor. Pra ficar reta assim, ó. Vem esse pincel? Não. Com o pincel de corretivo. Tem que fazer gatinho. Hoje você tá gostando, né? Hoje tá judiando de mim, tá todo mundo gostando. Conhece? Uhum. Eu tenho que fazer sim? É, tem que deixar ela retinha. Só que tem que passar corretivo no pincel, amor. Eu tô treinando, amor, amor. Tô vendo, tudo tá retinho. Tem uma falha aqui, tem falha aqui. Nossa, essa live só vai ter riso hoje. Meu Deus do céu. Gente, se ficar feia, é porque a modelo não para quieta. Uhum. É assim? Tô vendo, tô ficando quieta pra ver se para certo. Você falou que eu não posso mexer pra poder ficar certo. Amor. Bom, por isso que você veio parar perto, você não quis? Eu vou passar a sombra de novo aí. Vou botar aqui na sombra de cima. Mãe, o bom é um monte de gente falando que tá melhor do que elas. Eu vou nem falar nada. Vocês tão dando corda. Dá pra mim ser maquiador, tá vendo? Melhor que muita gente aí. Tô vendo ninguém compartilhando. Só vou deixar ele fazer a delineada se vocês compartilharem. Eu tô deixando, Andréia. Tô morrendo de vontade de fazer essa sobrancelha e não mexer. É, deixa o profissional trabalhar. Tcharam. Se eu sair com mais dor de cabeça daqui, meia fia. Você não tá entendendo tanto que minha cabeça tá doendo. Agora passa a base? Agora passa a base. Direto com uma esponjinha assim? Pode ser. Ou com aquela outra que você queria usar. Ó, com pincel ou não? Pincel ou não? Eu tô fazendo a cagada demais. Ele tá passando a base agora, tá, meninas? É, base da OG. Com a esponjinha. Com a esponjinha. Tem que passar até no cabelo. Perto do cabelo. Não, tem que passar no cabelo não. Só perto do cabelo. Tá vendo? Então eu aprendi. Ficou ótimo. O quê? Ela tá falando que ficou boa a sobrancelha. Então, beleza. Tem uma que só ria. Ela só manda risadinha. Dora, eu vejo a carinha dela subindo, rindo. A Dora mandou o coração. É um que parece que tá deitado num lençol branco. Para de rir, moça. Eu adicionei ela, acho que ontem, no seu Facebook. A Mel tá perguntando qual a sensação. É você mesmo, Vanessa. Você toda hora só me carinha rindo. É, Vanessa. Não, mas não dói não. Jennifer. Essa esponjinha, vocês realmente têm que aplicar ela dando batidinhas. Quanto mais batidinhas, melhor é. O certo da base é aplicar batendo, né? Não, é sério, irmão. É aplicar batendo, porque aí a base penetra nos poros. Fica melhor. Isso é brincadeira. Quem tem os poros muito abertos mesmo, se aplicar dando batidinhas é melhor. Ixi, eu passei demais de cá. Passa no olho também? Se você quiser. Em cima do corretivo assim? Agora você já passou. Mas passava? Depende, se quiser pode. Se não quiser. Mas você passa toda vez. Em cima do olho só corretivo que eu passo. Brian e Nicolas, filhotes da Thalita. Beijos. Da sobrancelha, sombra pra sobrancelha. Não é lápis. Lápis. Você tá rindo? Como tu não rir? Nossa, eu não acho que eu devia ter deixado você me maquiar primeiro. É, né? Engraçadinho. E você fazer a maquiagem artística que você queria. E depois a maquiagem. Tá bom, gente. Eu não vou falar, mas vou explicar mais nada também, não. O que? Elas falaram que quem tem que explicar é você. Vou aprender com o Vinicius pra eu passar aí na esposa também. Vinicius tá dando curto, gente. Nossa, eu tenho que explicar, né, amor? Não dou conta de explicar. Elas não quer que eu explico, não. Eu não tô nem lendo. Como é que você quer que eu passe? Eu não tô nem lendo. Ah, moleque doido. Ficou bonitinho, amor. Cadê o pó? Você passou na minha testa aqui? Passei. É que você não passou não? Passei sim. Passei até perto do seu cabelo aqui, ó. Olha lá. Perto do cabelo aqui, ó. Só não passei no cabelo. Porque já secou. Entendeu o pó? A moda vai pegar, cês vai ver. Delineado só se pegar mil pessoas. Olha o pó dela. Cê tá doido, senhor? Lancho quadrilha. O pó? O pó? Obrigada, Jaqueline. Seu pó é... Falou que não, você não passou no meu nariz. Passei. Ele falou que passou. O pó é esse aqui? Embaixo dos olhos, sim. E no rosto? A base tá secada. No rosto é o da OG. Passa a base bem aqui, amor. Amor, que doido. No nariz você não passou. Passei. Agora eu passei. Pega a colar que eu não passei. Eu tenho gonia que pega no meu nariz. Eu tenho gonia que pega no meu nariz. Até a Dayane vai tomar banho na soda, Dayane. As minhas lives cê não vem assistir não, né? As do Vinícius cê vem, né? Engraçadinha. Gente, muito obrigado por... Ah, tá bom. Por fazerem parte. Aí você passa esse pó só aqui embaixo? Sem esfregar. Aí não podia esfregar, não. Olha, tudo aplicado assim, né? Uhum. Por que que cê passa assim embaixo ou onde? Cê é mais escuro? Embaixo? Não, porque assim, ele segura a base aí embaixo. Em cima também não. Cê que sabe? Não, eu sei não. As meninas falam pra mim não te ensinar, não dá palpite. Não, não. Você que usa. É, não dá engraçadinha. Aí no rosto cê passa o pó só. É, dá o agir. Esse transorce? Pode compartilhar, Dayane. Porque pra ele passar um delineado nesse olho aqui, minha amiga, vai ter que ter gente aí nesse trem, viu? Que eu vou passar vergonha só, não. Gente, o pó, OG, ó, muitos perguntaram, fica perguntando na live aí, é OG mesmo, OG o nome. Mineral. Passa no rosto todo, né? Cê passa com o pincel, não é? É. Como é que faz pra eu sair? Bate nele. Vire ele. Não. Aí pega o pincel. Vinícius desce lá e arrasa, ele faz isso. Pincel de qual é esse aqui? Meu Deus, a Vanessa já tá pensando no batom, senhor. Pincel? Não. O gordinho, é. Esse. Essa do Vinícius, ela topa fazer desafio, é engraçadinha esse povo, tá engraçado hoje. Gente, essa é a maquiagem do desafio do grupo, tá? Quem quiser reproduzir, quem conseguir. Agora eu quero ver vocês falarem que não conseguem, que não é maquiador pro... Eu também não sou maquiador. Primeira vez pegando uma pele. Não esfrega, dá batidinhas. Sim. Se você esfrega esse negócio na minha sobrancelha, você vai levar preto pro rosto inteiro. Assim? Como é que é? Assim? Vocês estão vendo que ele não sabe bolhufas, né? Aí o povo lá do grupo pega e fala assim, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Te interrompi, continua. Pode continuar a falar. Batom vermelho, meu pai do céu. Vou maquiar o Vinícius também, dependendo do que ele fizer na minha cara hoje, ele vai ver que eu vou fazer na dele depois. Meu Deus, até a Lívia entrou. Agora fodeu de vez. Ops. Amor, passei nessa sobrancelha de lá. Ficou só o pó. Eu acho que eu tinha que ter feito a sobrancelha depois que eu fizer a maquiagem. Não! Quem tá gostando aí, dá um monte de risadinha. Mais? Mais? Vocês já estão rizando do começo ao fim. Essa eu não vou perder, né, Lívia? Engraçadinha. Lívia, maquiagem do seu casamento, pode me contratar, por favor. Vou pôr o Heider pra maquiar a Lívia pro casamento dela. Não, como é que é o chá de... O chá bar seu, você vai ver. O chá bar seu, pode me contratar. Eu vou te maquiar, beleza? Eu te dou a maquiagem do chá bar. Vou maquiar o Vinícius também, vocês vão ver. O que eu vou fazer nele? Vai fazer um drag com ele. Cadê? Agora é o olho. O olho eu não vou comentar, não. Você faz o que você quiser. O olho é sombra? O olho é sombra? Uh! Pincel de sombra é esse primeiro potinho aí, ó. Você usa o que você quiser. Uh! Ah, mulher! É, a pele finaliza só no final da live, tá? O que que eu finalizo na pele? É blush, iluminador. Vou fazer uma maquiagem laranja. Panto de risada que a Vanessa tá mandando. Caraca! Janete de Tambaú, São Paulo, oi! Olha lá, a Aline falou... Que isso, gente? Gente do céu! Como foi? Ele escolheu a paleta 4D, meu Deus, um colorido. Não, 4D não. Então vamos... Cadê a paleta da Dani? Eu vou fazer pretão. Oi? Eu vou fazer um olho smokey eye. Não, preto não, amor. Não, preto não. Olha lá, eu vou levar o Vinicius pra Uberlândia pra fazer a maquiagem das formandas. Gente, vai ter curso em Uberlândia, hein? Dia 17 do mês que vem. Curso comigo, por favor. Tá, amor, vai. Ô, nunca vi o profissional aqui trabalhando e eu sei, minha concorrente divulgando o curso. Isso é injusto. É que ficou, Dani. Você viu? Verde floresce em seu nariz, Lívia. Tá doido? Nossa, Lívia, homenagem a você, verde. Não, verde não. Amor, deixa eu fazer um olho preto. Smokey eye, difícil. Muito. Qual que é mais fácil? O nude? Que tal nude? Os rímeos da Colossal 4D são bons. Colossal? Se for uns colorido amarelo, azul, vermelho. Se for o da Colossal, o Maybelline é bom. Se não, não. Porra. É, hoje o Vinícius tá maquiando, gente. Dá uma ideia, amor. Sombra. Não, vai aí, amor. Eu vou pedir pra todo mundo, eu vou fazer. Só faz... Verônica, faz escuro pra destacar. Preto. Me manda um beijo, quem desce. Minha filha que mora em Uberlândia. Faz escuro pra... Isa, beijo. Quero verde florescente. Coloca laranja com rosa. Beijo. Lívia, filha da Rosi. Preto. Vai, Dani, escuta o que você quer. Fala, Dani. Vou falar, estou lendo. Faz preto com delineado. Perfeito. Não, delineado... Põe verde, marrom. Marrom, preto. Ah, Nina quer. Nossa, dá muito trabalho, meu. Azul e rosa. Azul e rosa fica legal. Azul por dentro e rosa por fora? Preto ou marrom? Azul com vermelho. Luciana, beijos. Já saquei, como é que eu vou fazer? Vai pra ver, sai três cor. É, vocês vêem o que eu não faço por vocês, né? Não sei. Esse aqui é de sombra? Não. Os primeiros potinhos todos são de sombra. E esse aqui eu não sei qual que eu peguei, eu só virei e meti a mão. Pega o potinho e bota de cá. Esse aqui? É, você não vai me separar, pronto. É, pra esfumar, qual que é? Preto com azul, cinza, marrom com bege. Qual que é pra esfumar? Taca rosa, choque e arrasa, tá doida. Qual que é pra esfumar? Ô senhor, esse cara não assiste minhas lives, não. Você vai ver, de agora em diante, você vai ter que assistir tudo. Amor, mas eu assisto. Ô caramba, não tô sabendo. Eu só não sei os pincéis, ó, todo isso. Será que você quer pra esfumar? Todos eles, esses aí que eu tô te dando. E o que é pra demarcar? Pra colocar esses aqui, pra mim? Preto, o que você quiser, o que você achar melhor. Esse aqui? O que você achar melhor. Esse. O pincel é o que a gente acha melhor. Será que eu vou assim, metade de uma cor e a outra metade por cima e esfumar e faço? Aí fica show, mas não? Você já viu uma maquiagem assim? Vai, amor, vai. Não, é sério. Já viu uma maquiagem assim, com maquiagem só assim, em cima e esfuma ou não? Não, não vi não. Não tem? Não. Geralmente é assim, né? É. E se dá pra você assim? Eu tô pensando em pôr esse azul aqui, ó. Esse azul com esse meio vermelho, meio rosa. O que vocês acham? Bem, esse, esse aqui e esse aqui. Mas normal, amor. Isso. Alguma que me ajudou, meu Deus. Faz normal. Hoje eu vou fazer a maquiagem. Eu vou fazer a maquiagem e ela vai sair comigo hoje. Hoje eu vou levar ela pra jantar fora. Seu nariz. Vai logo. Tá chegando carinha feia já. Tanto você tá demorando. Mas eu não sei. Eu tô tremendo, ó. Eu não sei. Eu vou fazer mais. Fecha o olho. Amor, não tá pigmentando. Não dá palpite. Você faz esse negócio reto e direito. Não tô fazendo reto, não? Não sei. Não tô vendo. Gente, não tem como eu ler porque não tô vendo. Abre só o olho. A base tá tirando tudo. A cor do coiso. Nossa. Tem que ir na frente. Então eu vou ter que pegar o corretivo e jogar ele. Antônio! Como que ele tá enrolando? Olha o que eu tô fazendo. Isso aqui eu já vou fazer a vida. Já é mais normal. Isso aqui é antes de conhecer Sarita. Isso aqui é depois de conhecer Sarita. Make-up. Depois de fazer um curso. Tá doido? O que, amor? É, esse aqui foi já ficou mais legal. Agora tem que vir com a atenção. Temos. Ai, minha paleta. Calma. Calma, não tem a história. Você tá com dó de mim? Agora tá todo mundo com dó de mim, né? Maquiada profissional na área. Mas a paleta não pigmenta? Ou é o que eu não tô sabendo? Você tá doido? Essa paleta não pigmenta? Olha o tanto de azul que tem aí. Você tá adiando que ela não pigmentou? Ela tá misturando. Mas ele pode ficar mais que isso aí. Ela tá misturando com a base. A de cá ficou mais forte, tá vendo? Meu Deus! É, eu acho que eu posso pagar de profissão. Trocar de profissão. Jesus amado, eu vou cagar na cara dele amanhã. Você vai ver como consegue ser. Amor, o rosa aqui, ó. Ficou menor que o de cá. Nossa, tem que... Tem que ser... Tem que pensar. Olha o que eu vou fazer. Ai, senhor. Agora vamos esfumar. Agora, pra cima, pra cima. E amor, esse pincel. Cagou na minha sombra. Mas você vai ter que fazer outra mais. Mãe, como é que esfuma esse pincel aí? Meu Deus do céu. Mãe, como é que esfuma esse pincel aí? Gente do céu. Mãe, como é que esfuma? Acho que vou, Kathleen. Vai pra onde? Pro circo. Joga o marrom aí em cima com esse mesmo pincel e esfuma. Que marrom. Tem que pegar outra palestra. Acho que eu preciso ver os vídeos todos, Antônio. Esse aqui? Usa esse, ó. Esse? É. Com esse aqui? Uhum. Qual que é esse aqui? É. Meu Deus do céu. E vocês querem que ele faz um delineado de mim? Pensa. Mais? Um a mais? Tá saindo a sombra? E aí, Jéssica? Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Amor, tá saindo a sombra. Você tá com a mão muito pesada, amor. Tem que ser de leve. Nossa, isso ficou uma beleza. Eu vou lá na delegacia registrar a Maria da Penha, porque eu tenho certeza que o Vinicius vai preso com esse olho roxo desse tanto. Vão pensar que ele me espancou. Amor, ficou feio, viu? Essa sombra é 4D fosca. O que mais? O que é que faz? Não sei. O que você quiser fazer aí? Um delineado. Não, menos um delineado. Não, eu não vou fazer um delineado. Só se tem mil pessoas lá. Você arruma essa sombra, amor. Eu não dou conta de fazer sombra. Achei que era mais fácil. Você achou que era fácil, né? É, eu pensei fazer a sombra. Nossa, rapaz. Aí, ó, maridos das mulheres que acham que fazer uma maquiagem é fácil e rápido. Tá bom? Vocês estão vendo que não é nem fácil nem rápido. Na hora que elas estiverem maquiando... Ah, já sei, eu vou tampar tudo com pigmento. Você coisou um negócio. Vou tampar tudo com pigmento. Na hora que elas estiverem maquiando, vocês não apressem elas, tá? Porque não é fácil. Vou tampar tudo com pigmento, não carrega o vídeo. Gostamos da maquiagem. Limpa tudo e faz de novo. Então vai, limpa aí esse olho e faz de novo. Que jeito que limpei ele? É demaquilante. Limpa só o olho. Não, Giovana. Você tá doida? Gente, é porque a iluminação tá lá atrás, ó. Eu tô contra a luz, porque a cadeira não dá pra ficar a favor da luz. Por isso tá escura. Aí eu tô aqui com a lanterna do celular pra poder clarear pra vocês. Cadê? Tá valendo a tentativa, não tá? Então tá bom. Gente, quem tá gostando aí, quem acha que tá valendo a minha tentativa, compartilha o vídeo aí, por favor. Eu quero que inteira mil pessoas pra mim fazer o delineado nela. Porque ela não quer deixar eu fazer o delineado nela. E, Daiane, e, Daiane, não vou nem falar nada. Daiane tá assistindo essa live todinha, você aprende? As outras lives, ela não assiste tudo. É porque eu sou especial. E essa toda hora, ela não aparece um comentáriozinho dela lá. Essa live vale a pena assistir. Ué, quem tá maquiando é eu. Isso é uma coisa inédita na vida. Uma coisa dessa, você não vai ver nunca mais. Valquíria falou que tá na torcida por você. Outra que tá assistindo até o final é a Lívia, né? Engraçadinha também. Tá igual eu me maquiando. Tira a sobrancelha fio a fio. Aí, ó. Tem que agitar eu, tá vendo, amor? Você vai ver, Lívia. Vou pôr ele pra sentar e assistir as lives todinho. Não, não. Eu quero que você tenha que me ajudar. Vou te ajudar. Vou te sentar e assistir. Você vai assistir as lives todinho. Não, eu quero ajudar. Você tem que me ajudar agora. Fazer esse som de trem. Tá. Agora sempre assim. Gente, ele tá pedindo tão bonitinho. Eu quero ser maquiador profissional. Nossa. Vou voltar à minha antiga profissão. Ai, ai. Acho que eu vou ganhar mais. Fiz um curso. Ai, amor, devagar. É porque tá dentro do olho. Você tá apertando? Tá entrando lá dentro mesmo. Não, a sombra. Agora vem. Deixa eu limpar, gente. Agora vai de novo? Cadê o corretivo? 190. Aí, ó. Caiu. Tava 300 e tantos pescaços. É porque tava começando bem. Você achou, né? Todo mundo acha que ele manja de tudo. Cadê? Ficou o corretivo. Pera aí. Fiz alguma coisa aqui. Ficou o corretivo? É. Gente, vou passar o corretivo aqui pra ele, tá? Vou ajudar. Tá vendo? Vou ajudar, ó. Gente, eu quero aquela carinha de boquinha aberta, assim, ó. De susto. É, engraçadinho. Manda um monte de carinha de susto, assim, ó. Ó. Ó, tô só passando o corretivo. Aí, ó. Eu quero essa carinha. Mãe, cadê o outro refletor? Tinha que dar uma rede de estímulo lá, pra tentar ficar melhor, sabia? Vai, Blu, Antônio Flog vai aprender a fazer maquiagem na sirene. Então. E agora? Como é que eu vou fazer a sombra? A coisa básica. Valdete. É só você assistir depois. Eu deixo ela salva, depois você pega e pula lá pro final. Sim. Faz uma sombra marrom, amor. Marrom é o melhor jeito de você aprender. Mas qual paleta? Pode ser essa daqui. Essa é mais pigmentada. Passei corretivo na pálpebra, Maria. Só pra... Por que é que tem esse estranho branco aqui? É porque eu deixei cair pó aí. Pega aquele pincel grandão que você pegou. Esse? Limpa ele. Não, esse não. O outro. Foi esse que eu peguei. Vou devolver. É esse aqui. Esse? É, limpa ele. Tá começando tudo de novo. O olho. O que mais? Agora pega uma sombra marrom clara. Essa? Pode ser. Só pinga ou mede assim? Pinga aí um pouquinho. Mais. Mais. Isso. Agora vem dando batidinhas aqui no cantinho e vai subindo pra pálpebra. Sim? Uhum. Deixa eu ver se tá bom pra ela desvelheimar. Pera aí, gente. Assim vai ficar... Não muda a cor. Vê se assim fica melhor. Então, olha só. Vai. Mas não tá pigmentando, não. Pega, mas sombra é assim mesmo. Sombra você vai pegando um pouquinho e depois vai passando. Isso. Mas não tá pegando cor. Tá, sim. Eu tô vendo. Ah, mas você pegou uma da cor da base? É isso mesmo. Vai passando. Eu vou acabar com essa sombra. Isso aí não terminei. Agora esfuma, mano. Esfumar é... Vai e vem. Sim? É. Sim? Aham. Devagar. Olha aqui o tanto que tá sejando aí no começo. Só não tem como eu te mostrar. Eu vi aqui o pózinho aqui e aqui. Mas esse tá muito claro. Eu quero um trem mais escuro. É, você quer uma corzinha mais escura, né? É, pra mostrar. Agora você tá fazendo um aqui e não dá pra ver direito. Mas é assim mesmo. Agora você pega uma cor mais escura. Um pouquinho. Um tom mais escuro ou dois? Um. Ou três? Sou boba não, né, Eva? Feche. Aqui ainda ficou claro. É, tem que pôr mais aí então. Você viu, né, Daiane? Gente, mais uma compadeceu, Alessandra. Obrigado. Sim? Luciano mandou você parar de pedir ajuda. Não. Gente, eu achava que era fácil de fazer esse trem. Não, é facinho. Não, a sombra é mais fácil. A mais fácil é a pele do que a sombra. A Lívia falou que tá rindo até 2020. Cadê? Ah, vem com esse rosa de baixo. Esse dourado. Tá, então vai, pode ser aquele lá. Esse? Pode ser. Esse? O meu vai ficar muito aberto. Pode ser. Eu tô com medo de errar. Eu tenho que fazer tudo de novo. Você tá doida de fazer um cutie-quiz? Aí vai no cantinho de novo e esfuma. Como é que é? Agora você pode pôr no mais do mesmo reitinho e esfumando. Uhum. Você tem que pegar mais na ponta do pincel e ir mais leve. Ih, caiu aqui. Tem um monte de gente rindo. Quero que vocês riem não. Quero que vocês compartilhem. Ah, pelo menos um pincel eu sei pra que que é. Tá vendo? Assim? Tem que pegar mais na ponta assim, né? Mas rindo da firmeza. Pior que eu não gosto de leveza na mão, dá. E aí é que tá, né? Entendeu, né? Sim? É, mas eu não é nisso. Mas não tá brilhoso do jeito que eu quero. Você quer mais brilhoso? Meu Deus, ele quer cor, ele quer brilho, ele quer... Essa ficou muito básica. Gente, ele tá falando que essa ficou muito básica. Tem lógica? Muito. É porque eu tô lacrimejando, você passa o negócio assim bem forte. Como é que eu tiro agora? Carol, pra ver delineador só se der mil pessoas assistindo ao vivo, minha filha. Vou passar vergonha só pra pouquinha gente. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro? O quê? Esse do ladão ficou aqui diferente. Segura aqui. Ele não vai sair agora porque... Você esfregou com força, meu olho é muito delicado. Então tá bom. Sim? Ficou legal? Gente, tá bom, né? O pão preto? Não tinha pão preto. Põe, amor. Põe o preto, você quer pão preto, né? Falta o preto. Fecha o olho. Gente, vocês estão notando que aqui nesse canto aqui, ó... Mas tem fielho e pincel no meu olho toda hora. Mano, tô dando conta de pigmentar a cor. Tá pigmentada. Não tá? Meu Deus. Já vou pegar o preto pra ver se pigmenta. Meu braço tá doendo, gente. Por que não tá escuro? Porque não tem luz aqui. Pega o azul, faz o gatinho. Nossa, esse povo me ama demais. Melhorou, não? Melhorou? Então tem um preto aqui, esse aqui? Esse é um preto fosso e esse é um preto com glitter. É um preto fosso. Eu vou ver se eu consigo fazer essa praga pigmentada. Maria dá pena no Vinícius. Se você está esfumando, não faz nada. Ele esfuma, amor. Mas eu não quero que esfuma, eu quero que pegue a cor. Esse aqui também não tá pegando. Esse pincel seu não presta, não. Por que que não fica da mesma cor, Dani? É porque o jeito que ele pega no pincel, o jeito que ele aplica a sombra, é diferente. Pra sombra pigmentar a cor, ia dar um tom certo. Você tem que saber pegar no pincel e saber aplicar ela. Porque senão não pigmenta. Porque senão não pigmenta. Aí ela mudou a gente. Tô testando, né? Pra pegar a cor. Você fala que minha mão é pesada? Ela tá pegando a corzinha. Parece que eu passo é um carvão, né? Será que o delineado é mais fácil? O delineado não é mais fácil. Você não vai fazer, não. Não, mas deixa eu fazer. Olha a tanta coisa que eu já fiz. Você tá com medo? Alguém falou um comentário aí que eu nem li pra ele. Deixou o comentário subir reto. O que que ela falou? Eu falei que eu deixei ele subir reto aí. Eu vou voltar. Não. Deixa eu voltar. Não, não. Nossa, olha o que que você fez lá. Olha embaixo meu olho. Você é me mexendo. Aí você faz assim, ó. Pra lacrar a maquiagem. Pra jogar só um pozinho. Amor, tá ficando até legal. Olho preto. Eu acho que tem que passar um prende de sombra aqui. Pra ficar da cor quando você chora aqui. Gente do céu. Não vai dar pra fazer delineado não, meu olho. Tá lacrimejando, ó. Dá sim. Ela não quer deixar você delineado. Fecha o olho. Ai, eu achei que a gente tinha esquecido esse olho. Eu tenho que fazer tudo do mesmo jeito? Eu posso jogar só o preto direto? Tudo do mesmo jeitinho. Não, eu vou jogar o preto direto. Você não vai colocar os dois marrom de antes? Eu coloquei marrom, verde e azul. E agora eu tô jogando o preto. Eu coloquei até o dourado. Ó, o de cá pigmentou melhor que o de cá. Fecha o olho. Será que é a posição? Não, amor. É porque nós fizemos um esfumado com o marrom antes do outro lado. E de cá você já tá com o em cima do corretivo. Aí a cor pigmenta mais. Tá explicado, então. Agora nós saímos esfumados. A meu tá saindo quase igual. Amor, eu preferi esse olho. Já viu o caso de maquiadora que faz um olho de um olho ou um olho de outro? É o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu acho que eu preciso de mais suco que maracujá. Relaxa. Aí, amor. Você mandou jogar. Aí, ó. Você queria encontrar em pigmentar, Cidane. Você jogou o marrom naquele tempo. Por isso que não pigmentou. Eu joguei o marrom pra não ficar desse jeito. Senhor! Você jogou o marrom, por isso que não pigmentou. E eu tô batalhando pra cor ficar, ficar. E o marrom não deixa. Foi! Eu joguei o marrom justamente pra não ficar assim. Você vai jogar só o preto de cá. Agora eu vou jogar o marrom aqui na minha dentro. Pra apagar um pouquinho. Fala alto pras meninas ouvirem. Vou jogar o marrom aqui por dentro aqui. Pra apagar. Porque eu fiz uma olheira nela mó grande. Não, é melhor a corretiva, né, amor? Eu ia jogar aqui pra fazer um ponto luz. É a base que você vai passar ali. Eu ia jogar aqui pra fazer um ponto luz. Ele ia fazer um ponto luz, gente. Adorei. Mas não é aquele pontinho assim, ó. Fechou ali. Ah, eu adorei. Tem até aqui, ó. 212 pessoas. Pra delinear tem que ter mil. Não, que mil, amor. Você vai deixar pra delinear você. Vai sim, amor. Fala de bobeira. Você não ama meu, não? Você não me ama? Então, qual é o preconceito? Gente, agora eu tô fazendo uma correção. Porque eu tremei demais. Aí eu errei. Fiz do carregador. Pra botar aqui. Amor, tá ficando... Tá misturando a sombra com a base. É com pincel? Uhum. Então, com isso. Eu que amo muito ele, né? Não é o que me ama muito, não. É o que amo demais. Eu tô trocando só a iluminação rapidinho, tá? Porque eu tô sem celular já aqui pra poder... Deixa assim. Não liga lá de trás não, que assim ficou ótimo. Eu quero ir lá. Bate, reflete. Pão, carregador. Cadê o pincel? Pincel de base. Gente, mais tarde eu vou fazer uma live eu mesma, tá bom? Você vai ver. A minha vai dar mais que a sua. Assim que eu te disse aí. Assim. Aí agora eu venho com esse pontinho. Tá pequeno? Não, essa não. Essa? Isso que é amor, tá vendo? Pode ser. Bom, como é que faz aquele trem de passar um lápis embaixo? Do outro, né? Você vai? Pra passar na linha d'água? É. Júlia, filha da Marta, um beijo. Você deixou passar? Eu deixo. E o delineador? O delineador só tem mil pessoas assistindo. Não, mas você sabe que não vai dar. Gente, bota mil pessoas aí assistindo esse trem. O delineador de garoto vai fazer melhor. Que a sombra. Eu gostei mais desse olho do que do outro. Eu acho que vou finalizar esse pra não demorar a sua live. Vou lá e dar um batom. Alguém falou. Deixa eu ver lá no comentário. Tô no nível de garotinhas de 5 anos fazendo make. Vou dar um curso pra ele, vocês vão ver. Depois disso aqui ele vai ter que melhorar muito. Ele quer viajar comigo pra dar curso. Tem que aprender. Não, não vou dar curso. Eu vou te levar dando curso. Ele quer viajar comigo pra me acompanhar pra esses lugares assim. Vai ter que fazer um cursinho. Vai viajar à toa não. Vai viajar sabendo os treinos. Alexa e Alexa e Agatha. Alexa e Agatha. Beijo, filha lá. Alexandra. 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 Você pegou o delineador. Você pegou o delineador. Eu ia fazer, você nem ia ver. Puxar o tração. Esse aqui funciona? Não, 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 não. Não, não, não. Fica quieta. Pode. Esse aqui não tá pegando. Gente, não pode fazer sem me perguntar não, engraçadinha. Porque eu não deixei. Aqui, ó. Esse eu sei que tá funcionando. Nossa. Fecha o olho. Fica quietinho. Vem tremer. Tô tremendo essa pálpebra. Eu tô tremendo inteira nessa pálpebra, não. Você tá tampando a aula. Deixa eu pegar o celular. Já que você vai fazer o treino, eu vou mostrar que vai fazer o treino. Tô ficando tudo tremendo. Você tá tremendo? Eu posso pegar, Cid? Não, não. O delineador gatinho é que ele puxa lá em cima, não é? Não, não. Tá dando pra ver o óleo? Não sei. Tá. Fecha o olho. Tá com medo, hein? Uhum. Tô fazendo bem fininho. Tô fazendo 50 mil vezes no lugar só que saiu o trem bem fininho. Como é que é? Ele afina aqui, engrossa embaixo, não é? Não. Ele afina aqui, engrossa aqui embaixo. Ficou legal? Gente, ele tá perguntando se ficou legal. Tô mandando e ela arrasou no delineador. Tô falando e ela arrasou no delineador. Tô falando e ela arrasou no delineador. Tô falando e ela arrasou no delineador. E aí? Esse ou esse? O meu vai ter que apagar. Vou fazer de novo. Chega tá brilhando Ele tacou glitter nesse Ele pôs glitter Glitter não Fez um olho mais Com brilhozinho E o outro ele fez outro preto Tem que ser por cima É, a questão é que o seu posto é De lado Sim Aí ó, a Carol falou que o preto Que coisa exagerava, porque esse outro tá mais bonito Todos os problemas Pior que esse olho aqui eu sempre erro Por que será? Tem essa dificuldade também? Uhum Enxuga o cantinho Antes de passar Você vai borrar aqui Onde eu tô lacrimejando Cadê o cantinho Coloca um glitter prata nesse olho preto Não é verdade, Priscila? Você vê Se antes ele já dava valor Agora vai ser muito mais Eu acho que todo marido tem que fazer o trem deles Também acha, hein? Marido, namorado Só pra rebater Eu vou fazer a mulher maravilha nele Tá maluca? Não, deixa aí você fazer o que você quis Agora você deixa eu fazer o que eu quero Mas não tá pigmentando Não tá pigmentando Porque eu tô lacrimejando, criatura Aí ó, fica tudo feio O meu olho não pode ser esfregado Que jeito você passa no merrador sem esfregar? Sem esfregar? Usa a mão bem leve O delineado Ficou igualzinho É porque seu elecrimijou Saiu tudinho Tá saindo tudinho Nem pegou o delineado Tá seco? Tá, não pegou alguém com essa de mão Agora será que dá pra rabiscar? Vai Isso não vai pegar E é melhor Ele tá usando a caneta que eu mais tenho ciúme Agora que eu vi que ele tá usando a caneta que eu mais tenho ciúme Não dá conta de fazer esse radical de lá até conseguir Gente, não vai ter live minha depois, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer nada nesse olho De tanto que você esfrega esse cantinho dele Mas eu também vou Ele não vai pigmentar não, amor Então deixa só assim pra fazer na linha d'água A linha d'água com o lápis Não, vou fazer um Posso fazer o batom pra gente encerrar e fazer o outro? Ai, ai Deixa eu passar o batom? Passa o batom O delineador do outro olho Yasmin quer ver Aí, Yasmin Você tem curso de maquiagem para criança? Ai, a gente ensina sim Só que aí as técnicas de criança são bem levinhas Bem assim, infantil mesmo Igual eu ensino pra Sara Coisa mais básica Criança não pode passar base Criança não pode fazer muita coisa na pele Então o máximo que vai fazer Foi o Vinícius que fez Yasmin Tô deixando ele me maquiar hoje, pensa Contorno, amor Tão pedindo pra você fazer contorno Eu não sei fazer contorno Gente, no início da live ele falou assim pra mim Prepara a pele Deixar a pele preparada Porque a pele eu não vou saber fazer A sombra é facinha A sombra eu sei fazer Cadê o gosto? Eu acho que já tem que encerrar essa live Já deu Não saiu do jeito que eu queria Tô frustrado, chateado Ele tá chateado, gente Eu tô tentando julgulhando em rede nacional E ainda vai ficar salvo Deixa eu passar um batom Oi, Jéssica Beijo Deixa eu passar um batom Vê se pelo menos o batom Pode, vou passar Tem que apagar os lábios ou não? Você que sabe Por que você não abre a boca? Batom passa com a boca fechada? Quando vai fazer maquiagem Outra pessoa é Aí, por isso você usa o pincel? Que é mais fácil? Uhum Sabe o que é o pincel? Pessoalzinho de lábios É um da ponta fina Esse? Não Esse? Não Esse? Esse Do cabo branco Esse? Não Quase igual É um vinho Meio vermelho Pincel pra sombra Pincel pra batom Esse? Uhum Percebinha aqui Mas não pega Enquanto você vai passar por dentro Você já comecei a borrar já Não, prefiro com essa Já borrei dentro Não, prefiro com essa Emenda aqui? Você sabe? Ficou beleza Acho que o que eu mais acertei foi o batom De tudo O papel As meninas falaram que você está acertando o batom Acho que o batom foi mais perfeito Do que o resto da maquiagem Galera Depois vocês comentam aí Qual que vocês acham que eu acertei mais Se foi no batom Se foi nesse olho de cá Porque o de cá foi uma bosta Ou no delineado O delineado também eu gostei Ou na pele Aí vocês comentam aí E tchau Ela vai tirar essa maquiagem Você vai tirar uma foto comigo E vai postar lá no seu face Não vai não Não vai não Você fez isso no meu rosto Você vai tirar uma foto comigo Qual o preço do curso, Sareta? Gente, curso Informação de curso A gente informa só no WhatsApp Depois você entra em contato com a gente Vinícius precisando muito de um curso Com a Sareta Cadê o trem? Eu sempre apoio no seu celular Deixa aí Arrasou no batom Aê Olhando bem de longe Bem de longe Até que ficou boa O batom ficou legal Acho que foi o único que eu acertei Da maquiagem Então os cantinhos ficam brancos Você conversou A roupa é minha? Não parece Isso Assou A luz lá atrás da frente Achou O batom te salvou O batom te salvou Você tá maquiando Gente Eu tô maquiando A profissional É diferente É Eu vou Tirar uma foto com ele Prita Prita Porque se ele não quiser tirar foto comigo Você tá naquim Meu braço já tá doendo Ai, ai, ai Apaga a outra luz Tira os prints Cadê os prints? Tirou? Edilane Parabéns Vinícius Um dia você vai conseguir Se Deus quiser Vou tirar uma foto com ele E vou tirar a maquiagem Se o olho aqui no cantinho Não tiver muito irritado Mas eu acho que vai tá Porque meu olho não pode esfregando assim E foi o que ele mais fez Se não tiver muito irritado Oliveira, um beijo Aí eu volto e faço uma live pra vocês Tá bom? Se tiver aí Só amanhã mesmo Mas eu acho que vai dar Gente, valeu o brinde O brinde Valeu a tentativa Vou mostrar pra vocês Como que ficou na luz Pera aí Ai, deixa eu levantar Não assustem Quando eu mostrar pra vocês Nossa, aqui só vai Só vai te levar Tadinho Diante da luz Olha o jeito que tá Pera aí Sabe aquela Olha só Olha só Olha só Olha só A gente já tem uma foto aqui do meu Ai, Deus Ficou bom Ficou bom Bora, amor Antes eu queria ir mesmo Antes de fazer maquiagem No pit dog Tchau gente Foi lindo Júlia Gente, eu adoro quando tem criança assim que gosta Adoro, adoro, adoro É, Cláudia, todo mundo amou hoje Porque hoje é o judio admível Hoje faz com força Mas vocês vão ver Eu vou fazer Mulher Maravilha nele Fui gente Beijos